Bom dia. Bom, se vocês pegarem as nossas entrevistas já desde o começo, vou relembrar uma minha e até mesmo eu vi uma do Márcio. A minha eu dizia que aqueles 5x0, 6x2 não seria o campeonato aquilo ali, né? Seriam alguns jogos do acaso, assim, que aconteceriam. Se você pegar as duas chaves, eu acho que só teve uma do lado de lá, não estou muito equivocado, o ABC 4x0, se eu não me engano. Então, são jogos que acontecem, você abre 2x0, as equipes tentam sair. E, como eu digo, quando você sai ganhando de 1x0, você fica muito mais fácil, muito mais perto do segundo do que propriamente de levar o empate, devido à qualidade dos adversários. Eu acho que nós temos condições, sim, de virar, né? E nesse jogo, nós tivemos chance de abrir o placar logo no comecinho, nós saímos 3x2, né? E acabamos não fazendo gol. E por uma jogada que nós trabalhamos muito durante a semana, né? Que é um time muito alto, acabamos levando 2 gols de bola aérea. E uma outra entrevista do Márcio, que dizia que a gente ia passar por uma situação de 3 jogos, entre aspas, uma tempestade aí, que são, teoricamente, os times que estão brigando aí, que é a Tombense, o Guarani e o Juventude, que vem crescendo. Então, eu acho que está tudo dentro de um plano. É claro que, se você pegar os últimos 3 jogos, não ganhamos. Poderíamos e deveríamos ter feito um pouco mais de pontos, sem dúvida nenhuma. O sinal de alerta, ele está aceso, sem dúvida nenhuma. Mas, na próxima rodada, nós até podemos já abrir 4 pontos. É claro que a gente respeita a equipe do Macaé, né? Porque eles estão lá embaixo na tabela. Nós vamos ganhar fácil e tal. A gente viu o próprio jogo do Guaratinguetá, apesar de ter feito 6. Nós abrimos 1x0 e eles acabaram empatando. Então, acho que está tudo dentro de uma normalidade do campeonato. A chave de lá também está esse equilíbrio. Então, temos que ganhar esse próximo jogo em casa. Terminamos com 17 pontos. Eu acho que é uma pontuação boa para o primeiro turno. Zote, o Botafogo realizou um treinamento nesta manhã, lá na Fazenda Santa Maria. Você poderia falar um pouquinho sobre esse tipo de treinamento? Qual foi o tipo de conversa, já visando esse jogo de domingo contra o Macaé? Bem, foi um intuito de intensidade, né? Mesmo a gente ter vindo de uma viagem desgastante. O Márcio, a gente conversou sobre o resultado do último jogo ontem. Falando da intensidade, eu acho que nesse jogo, exatamente, nós caímos um pouco na nossa velocidade. Pode ter sido da viagem, do forte calor, mas nós temos que nos cobrar mais. Então, esse treinamento foi exclusividade de intensidade. É o que nós vamos ter que colocar em prática no jogo contra o Macaé, para que a gente volte a vencer e volte a buscar as primeiras colocações. Você fazendo essa função ali no meio com o Danilo Bueno, agora tem também o Elton Luiz, que renovou o contrato do Botafogo e que já deu para saber do Elton, que vem voltando aos poucos aí aos treinamentos. E o que precisa ser feito dentro de campo ali para tentar abrir a defesa do time adversário? Como foi feita uma pergunta anterior aqui, os adversários, a partir do momento que você ganha de duas goleadas seguidas, vem de duas goleadas seguidas, nós ganhamos de 5 a 0 a portuguesa. No jogo seguinte, a portuguesa foi em Caxias e ganhou do Juventude. Então, os adversários começam a te analisar mais. E outro fator é, vários jogos nossos estão passando. Então, os adversários começam a analisar os pontos fortes, de onde a bola sai, qual o lado que ataca mais, nós temos também falhas, é claro. Então, os adversários começam a analisar para poder ganhar da gente. Em relação ao Elton, eu não joguei com ele, não conhecia, mas pelos treinamentos, é um jogador de muita qualidade, muita qualidade mesmo, tecnicamente falando, e chuta muito bem de fora da área. Então, sem dúvida nenhuma, que é um grande jogador que vai acrescentar no nosso grupo. Osvaldo, como você disse aí, talvez nas divisões superiores, mesmo jogando fora de casa, você talvez saia na frente, mas os times têm maior qualidade técnica e conseguem reverter o placar. Você vê que na Série C é fundamental sair na frente do marcador, talvez vinha dois jogos também que não venciam, né? E talvez o gol ali, naquele momento, não estava superior na partida, mas o gol de bola parada, foi a bola parada, foi o cruzamento, depois do segundo, de bola parada, acaba definindo o resto da partida, foi assim lá contra o Ipiranga também, né? Tomamos dois gols, depois dominamos a partida, mas acaba ficando difícil de buscar o marcador de 2 a 0, nas duas ocasiões, o Botafogo saiu atrás de 2 a 0, teve que tentar buscar. Você acha que é preponderante, fundamental, sair na frente do marcador, principalmente nesse campeonato da Série C? Acho que sim. Eu não vou ter números exatos aqui, mas acho que se você pegar todos os jogos da Série C, eu acho que tiveram poucas viradas, né? Eu acho que é fundamental. Eu já dizia isso daqui, já desde o começo, né? A equipe que sai na frente, ela fica mais perto do segundo do que de levar o empate. E nesse jogo da Tombense, mesmo nós com o placar de 2 a 0, no segundo tempo nós fizemos 2 a 1, o Danilo deu um chute de fora da área, o goleiro fez uma defesa bonita, e depois o Diogo teve uma situação muito boa de fazer o empate. E ali, na empolgação, às vezes, você fica mais próximo da virada, né? Do que, de repente, de tomar o terceiro gol. A equipe se abate e tal. Acabamos não fazendo esse empate, né? E depois levando o terceiro gol, aí já no final, aí já decretou. Mas, sem dúvida nenhuma, você fazer, né? Você sair na frente, eu acho que é primordial. É praticamente uns 70%, 80% aí que você terá a vitória ao final dos 90 minutos. E a partida contra o Macaé nesse final de semana, você também vê como ponto-chave para a classificação do Botafogo. Uma vitória que recoloca o Botafogo no ritmo, no rumo das primeiras posições. Um tropeço pode fazer que o Botafogo fique ali. Porque, muitas vezes, o pessoal estava tirando, o Juventude, talvez, com a classificação. Agora, já, o Juventude já está encostando novamente. Já tem, pelo menos, seis clubes brigando ali por quatro vagas. Acaba ficando embolando mais ainda. Uma vitória pode distanciar, mas o tropeço também pode colocar o Botafogo em situação delicada, né, Zé? Até porque, no segundo turno, a gente faz cinco fora e quatro em casa. Então, a gente tem que ter essa atenção, né? Uma vitória, sem dúvida nenhuma, vai colocar a gente entre os dois primeiros. Então, é o que a gente sempre diz. Enquanto você depende das suas próprias forças, né? Teoricamente, você está equilibrado, né? A gente tem um bom time. Vamos buscar uma dessas quatro vagas. Mas, é importante a gente estar nas primeiras colocações, né? Porque a gente coloca pressão nos outros adversários. Eles têm que ganhar, né? E, se a gente empatar, provavelmente, a gente corre o risco aí de até sair do G4. E, aí, depois, nós vamos ter que estar correndo atrás. Isso é difícil. Então, nós vamos ter que ganhar. Temos que ganhar. Todo o respeito ao Macaé, mas o nosso mando de campo, né? E nós vamos ter que fazer esses três pontos, que a gente pode até terminar em primeira colocação, esse primeiro turno.